Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tô aqui almoçando hoje com o pessoal da Netafim e de repente encontro aqui, na frente do estande aqui, dois grandes amigos, eu entrevistei esses dois caras mesmo, vocês estão lembrados, eu vou deixar na descrição aí do vídeo, lá no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, se não me engano foi lá pro dia 25 de outubro, mais ou menos, do ano passado. Essas duas feras aqui, o Gilmar Oliveira, tá bom Gilmar? Beleza Carlão, prazer nosso, você está pisando no território baiano e eu quero reafirmar seu compromisso de estar com a gente na próxima exposição da Copimarca em Vitória da Conquista. Pois é rapaz, eu nem pedi licença pra esses dois, Jair Miltinho e Gusmão, você tá bom querido? Bom de mar Carlão, prazer enorme revê-lo aqui e cada vez mais a gente sabe da certeza que evento agropecuário sem Carlão não tem o mesmo reconhecimento, o mesmo valor, né? Pois é rapaz, olha só, Deus me ajuda uma barbaridade. Escuta, dois feras a gente teve essa prosa lá de outubro, vamos atualizar a prosa. Como é que tá essa Copimarca lá, tá tudo certo? Cada vez mais forte. É? Cada vez mais forte, mais bem preparada pra se exportar café. Aliás, diga-se passagem, é a melhor preparação pra exportação de café hoje no território baiano. Nós estamos no Planalto da Conquista, com duas eletrônicas de última geração, exportando um café já preparado, já em contêiner, saindo pro navio. Maravilha, é café, e café você já sabe, né? A combinação do café, é café com leite, é perfeito, né? E esse que acabou, queria agir leiteiro, como é que tá lá? Na lida ainda, muito forte, com um grande desafio, né? Os custos aumentaram bastante, os insumos estão muito caros, e não respondeu, a cadeia do leite precisa se organizar mais ainda, estamos na luta, estamos na batalha, mas a gente acha que vai vencer sim, o agricultor, já dizia o Clíde da Cunha, o nordestino é um forte, né? Por natureza, então a gente não desiste nunca, e o Gi com o Girolando, estamos aí na vanguarda na produção de leite. Ô Jair Miltinho, e o que você anda fazendo? Porque você já foi presidente da Copemac, não é mais presidente, e parece que você agora tá dando conselho aí, como é que é essa história aí? Não, na verdade, a gente hoje assumiu aí o conselho da Organização das Cooperativas do Estado da Bahia, eu tenho a honra de representar o ramo agropecuário, e hoje sou secretário-geral da OCEB, que é a Organização das Cooperativas do Estado da Bahia, essa festa, inclusive, esse evento que a gente tá presenciando aqui, é um reflexo da organização das nossas cooperativas. Aqui, o Oeste da Bahia, sem as cooperativas, ele não aconteceria, e a gente tem por obrigação reverberar esse sucesso para as outras regiões do nosso Estado. A gente tem um Estado enorme, diverso, com vários microclimas, com vários biomas, e a gente tem que mostrar que o cooperativismo, ele funciona nos diversos cantos aqui da Bahia. E a gente tem conseguido, a gente tem crescido bastante, hoje a gente já é representativo em muitos negócios que a gente atua, nos sete segmentos do cooperativismo baiano, e a gente continua nessa luta aí, e sempre ao lado do agro, ao lado do agricultor, trabalhando para melhorar a economia do país, melhorar a condição de vida das pessoas. Maravilha! Outro dia eu estive com o Márcio, o Márcio falou o seguinte, que o agronegócio é um bitrem na subida, lá e não podia faltar combustível, né, que eu tava preocupado. É verdade, a gente emprega, a gente produz muita riqueza pro Brasil, né, as crises que a gente tem passado, o agro, ele realmente tem se destacado na geração de valores do nosso país. E a gente precisa de mais apoio, de mais organização, e é a militância que a gente faz, é isso aí, é sensibilizar os produtores da importância da união e da organização das cooperativas para a gente produzir cada vez mais e melhor socialmente e ambientalmente sustentável também, né. Maravilha! Ô Gilmar, deixa eu te falar pra nós, e encerrando nossa conversa aqui, é o seguinte, tem um evento que você vai convidar todo mundo aí, quando é que vai acontecer? Olha, em novembro vai acontecer uma exposição que estamos devendo já pra região há três anos, por conta de pandemia e tudo, mas com certeza, com o esforço que nós temos feito lá, queremos ir inclusive com a sua participação lá conosco. Lá em novembro, vamos marcar a data, vamos passar essa data pra você. Maravilha! Vai ter de tudo lá? De tudo, sim, inclusive Conquista é a Terra do Festival do Inverno, vai acontecer agora também o Enel, que é o Encontro Nordestino das Indústrias de Leite e Derivados, vai acontecer lá no nosso parque também, lá na Copimark. Show de bola! Gente do céu, falei com dois craques aqui, Fala Carlão, direto aqui de Luiz Eduardo Magalhães, que terra abençoada, que terra maravilhosa, só me resta agradecer esses dois férios. Obrigado, viu, Jermitinho? A gente que agradece, Carlão, e eu sempre digo, é uma honra poder ser seu amigo, e você é um grande disseminador do agro, é fundamental ter um evento com a sua chancela. Parabéns pelo trabalho, estamos juntos. Maravilha, é isso aí, Gilmar, obrigado, viu, querido? Eu é que agradeço, amigo, estar aqui, e o prazer de te encontrar aqui, e agora eu quero compromisso, você vai mesmo, né? Opa! Aqui é o seguinte, compromisso feito, compromisso assumido, compromisso cumprido. Pois é, então, parabéns a você, a sua publique, e nós queremos tê-los lá com a gente também. Muito obrigado aí pela oportunidade. É isso aí, gente, fala Carlão, sempre, sempre, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!